e é possível alguém enxergar sem pupila e é possível fazer um milagre para que a pessoa enxergue sem pupila Olá amigos e amigas da Associação Regina Fíder meu nome é o Daíri Gutigues e este é o tema do nosso programa Padre Pio e eu tenho aqui uma história muito interessante de cura porque quando a gente quando a gente fala de milagres evidentemente milagre é tudo aquilo que foge escapa do controle natural das coisas digamos uma pessoa de uma doença que era impossível ser curada foi curada né mas digamos que alguém precisasse ter um órgão para fazer a gestão precisasse ter um estômago fazer a gestão e não tivesse esse estômago esse estômago quer dizer não é possível modificar essa situação a não ser com um milagre que contraria a própria natureza do indivíduo né coloque nele um estômago bom então nós vamos falar sobre isso como é que aconteceu com Padre Pio e vamos tocar o barco hoje eu vou falar então de uma cura de uma cura que aliás já foi uma cura muito divulgada é muito divulgada da senhora Gemma George é isso foi tirado do livro da Silvana Cobucci Leite Padre Pio crucificado por amor e eu já ouvi várias versões dessa 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 cura mas aqui é um livro sério vamos 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 comentar esse texto a cura extraordinária de Gemma de de Jorge de Ribeira ocorrida na Sicília em 18 de junho de 1947 encontra-se em várias biografias do Padre Pio a pequena Gemma na cera sem pupilas ou então então que era uma coisa não tinha por eu não é que a pupila dela estava com a doença qualquer que ela não consegui ter nem o Padre Pio curou a pupila dela não vamos ver aqui e os médicos declararam que nada podia fazer nesse caso eu não eu não sou médico nem oftalmologista mas eu acho que hoje em dia talvez tenha recurso por transplante coisas assim naquela época não tinha e ao contrário dos pais que terminaram se reje resignando com a cegueira irreversível da criança a avó recusou-se a se conformar por isso cheia de fé rezou a Deus e decidiu recorrer a Padre Pio pessoalmente levando consigo a neta então com sete anos imagina essa mulher entrando em São Giovanni Rotondo com a menina de sete anos cega até o fato de ser menina desperta um pouco mais de carinha de afeto porque tem a fragilidade normal de uma menina né embora se fosse um pequeno menino também juntas fizeram a difícil viagem até São Giovanni Rotondo e sem perder tempo dirigir a sua igreja aliás todo mundo que vai São Giovanni Rotondo quando chegar a gente no máximo joga a mala no hotel e sai correndo para a igreja vocês vão sentir a experiência bom e quando entraram e na igreja né Padre Pio já estava distribuindo a comunhão mas esteve-se um instante para se dirigir a menina Gema vem cá e como terá sido essa essa voz ele estava fazendo a comunhão para ter sido uma cena linda Gema vem cá vem cá não foi fácil chegar até o Padre Gema e sua avó tiveram de de abrir caminho entre a multidão mas quando se ajoelharam diante do altar tudo se iluminou para Gema Padre Pio sorriu para a menina e disse que podia fazer ali sua primeira comunhão depois de ouvir sua confissão pousou a mão sobre os seus olhos e lhe deu a hóstia sagrada E aí e a avó perguntou a Gema se tinha pedido alguma graça naquele instante mas a menina diz que não que seu Padre Pio deu para ela a visão de volta sem ela ter pedido quer dizer que o purão são algumas coisas Nossa Senhora faz assim a gente não merece ela dá ela dá por causa infinita bondade né da da imensa bondade infinita bondade é de Deus de Nossa Senhora mãe de Deus e que gratuitamente nos nos concede uma graça às vezes a gente vê alguém que não merece fala poxa mas fulano recebeu uma graça Nossa senhora quis acabou ela é mãe ela dá as graças dela para quem ela quiser né aqui assim também algo disse e apareceu e ao receber a benção do Padre Pio porém a menina deu um grito conseguia ver então foi nesse momento é que se produziu milagre quer dizer é ela não tinha pedido uma graça mas quando o Padre Pio deu a benção ela deu um grito porque conseguia ver fora curada fora curada completa e definitivamente embora a a medicina não conseguisse explicar o seu caso o médico que a examinou quatro meses depois concluiu que ela jamais poderia enxergar uma vez que não tinha pupilas contrariando a ciência quase mais vezes é que o sujeito não consegue respirar porque não tem nariz né quer dizer e de repente consegue né ou que não tem pulmão né e de repente um milagre restitui o pulmão dele quer dizer uma coisa de uma grandeza imensa né que que afeta diretamente a natureza da pessoa é isso que eu quis dizer no início Gema seguiu o conselho do Padre Pio que ao abençoá-la lhe dissera que Nossa Senhora te abençoe Gema e procura ser sempre boa eu tenho certeza que essa menina sempre foi boa ela não 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 cairia na desgraça de ser uma pecadora uma pessoa perdida acho que não eu 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 prefiro achar que não e além de se dedicar ao ensino em Messina na Sicília Gema ingressou na organização leiga filhas da Divina Providência fundada por por Dom Labelarte a conselho do Padre Pio quer dizer então era uma organização leiga que foi fundada por um padre a conselho do Padre Pio e a Gema dedicou ingressou nessa nessa organização e ali dedicou seus dias é uma história linda né de milagre mais um milagre se alguém falar para mim chega de milagre tanto milagre assim eu sou só que eu sou conta só milagre vamos ver que eu conte o que né é eu vou contar várias coisas sempre da história do Padre Pio mais milagres estão cheios até a próxima vou ficar agora com a ave Maria um por todos todos por um e com a bênção do Santo Padre Pio Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém In nome do Padre Pio e custa Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa mortemedia Amém.